Naquele dia ele segura o jejum o dia inteiro ali, eu come muito pouco, chega de noite, come livre. Aí você vai observando, por exemplo, eu sou um cara que preciso ter um limite numa refeição. Se não... É, porque o meu metabolismo já é lento, eu já tenho tendências, no cutting eu tenho muito mais fome, eu ingiro álcool, então isso também aumenta muito a ingestão calórica, mas por exemplo, o Dudu provavelmente não, eu imagino, né? Porque você tem um metabolismo mais rápido, né? Eu tenho, eu passo um limite, porque assim, tem pessoas que tem um autocontrole melhor do que outras, né? E eu não gosto de, hoje eu não recomendo o aluno, eu falo assim, não vá em rodízio. Você tá em, tipo assim, se tiver no bulking eu sei que o cara vai parar mais fácil de comer, mas no cutting o freio é mais difícil, né, cara? Então eu recomendo não ir em rodízio, melhor comer a la carta e eu normalmente coloco uma cota calórica, né? Aí quanto mais, quanto maior o gasto calórico da pessoa, maior essa cota. Em mulheres normalmente é uma cota, eu tiro duas refeições e dou uma cota de 1.200, 1.300 calorias. Pra homem geralmente é... Porque tem gente que, por exemplo, eu sou um cara que vou fazer dia do lixo, provavelmente eu vou comer carne, arroz, tipo assim, uma carne gorda, um arroz com óleo e tal, beleza. Tem cara que vai no hambúrguer, entendeu? Então muda muito, porque... Tem cara que vai no sorvete, Nutella... É, essa cota é tipo assim, não é que o cara não pode passar, é só pra ele ficar ligado que tem um limite. E é legal isso, que o César faz isso também, ele fala pra você substituir duas refeições... Eu também falo, né, que legal. Por uma livre. Pra mim, passa, por exemplo, até 1.500 calorias, né? Pra não chutar muito... Ou então assim, come só a proteína dessas duas refeições e pro cara comer alguma coisa limpa, segurar um pouco e aí come o resto livre, entendeu? Eu já fiz muito isso, assim. Ah, eu vou sair pra comer pizza, um exemplo, não tem proteína. Então antes de sair lá eu como 300 gramas de frango e vou. Então eu já chego lá com menos fome. Já chega com mais fácil de controlar. Uma outra coisa também que eu acho legal, isso é tipo, coisa minha, né? Por exemplo, se eu usar um 5-HTP antes, porque quando você aumenta o nível de serotonina, você melhora a saciedade. Então só nesse dia, não pode usar com medicação, né? Recapitador de serotonina, então quem usa antidepressivo e tal, não pode. Mas você vai lá e manda, por exemplo, aí varia muito, de 50 a 200 mg. E eu me dou muito bem com 100 mg. Se eu tomar 100 mg de 5-HTP uma hora antes da minha refeição livre, eu como muito menos. Porque não é que ele é anorexígeno, ele não corta o apetite, ele é sacietogênico. Então você sente saciedade mais rápido. No dia que eu tô com muita fome, eu vou e mando um pouco de cafeína junto com o 5-HTP. Então eu vou fazendo essas estratégias pra poder ser livre, você entende? Porque aquele momento, mentalmente seria importante ser livre. Nem sempre dá, mas se a gente criar algumas estratégias. Então eu gosto de usar 5-HTP, cafeína e às vezes até psyllium. Antes, então manda psyllium, água. A psyllium com a água incha, tampa o fundo do estômago, diminui um pouco a secreção da grelina. Isso também já controla mais a fome. Eu não faço isso antes da refeição livre, mas é uma ideia também. Sim, sim. Tem várias formas, né? O cara pode pegar e ir num lugar lá e comer uma salada antes. Ah, isso eu faço bastante também. Pra quem tem dificuldade, tomar água também. É legal treinar no dia que faz. Acho que a tendência é você ter um controle melhor depois. Mas agora a pergunta, agora a pergunta. Treinar antes ou depois? É. Tem gente que fala, come antes pra usar, come energia pra treinar. Ah, eu acho que eu prefiro que o cara treine antes, né? Aí se ele vai treinar depois, porque no dia não vai, depende como foi a refeição. É, não vai sair do machucar as carinhas e treinar, né? Mas eu gosto que a pessoa faça, às vezes, ah, mas eu não vou fazer mais coisa só nesse dia, mas faça um cardio. Entendeu? Eu acho legal, assim. É porque se você faz, por exemplo, depois, se tiver como, por exemplo, vamos supor que o cara vai fazer um almoço muito forte. E aí no final do dia ele consegue treinar já bem. Ele treina muito melhor. Ele gasta muito mais calor. Se conseguir, né? Se conseguir. Depende como foi a refeição livre, né? Mas eu acho importante ele, só o fato de treinar no dia eu acho muito importante também. Seja antes ou seja depois. Mas o antes é bom também, por exemplo, você treinar membro inferior nesse dia. Você fica meio enjoadão e tal. Mas já não come tanto. Isso ajuda. Ou vai treinar aeróbico, faz um HIIT, que o cara fica com... Perde um pouco o apetite, né? Tem um efeito anorexígeno pós-treino. Tchau. 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 Tchau.